O ranking, aliás, tri campeã, né? Ganhou no empanto, ganhou no azul juvenil, e azul juvenil de novo, e desafio. Comenta pra gente, foi três lutas, três ou quatro, quatro lutas, né? Foram quatro lutas, difíceis, né? Mas a gente tá aqui porque, graças a Deus, eu tenho uma equipe que me acompanha muito bem, meu professor, ele tá sempre me acompanhando, minha mãe. Então, graças a eles, foi que eu consegui vencer mais uma vez. Porque se não fossem eles, eu não estaria aqui de novo. E é isso. O que tu achou de competir mais uma vez o ano todinho pelo ranking? É sempre um prazer, né? Porque o site da minha guarda, ele ajuda os atletas que estão aqui dentro pra se expandir pra fora. Dá sempre a oportunidade no final do ano pra gente estar tendo uma competição em qualquer lugar do Brasil. Não é todo mundo que consegue dar essa oportunidade. E os campeonatos, anualmente, fazem a gente entrar em ritmo de competição. Então, isso é muito importante. Que é pra quando a gente sair lá pra fora, a gente saber controlar o nervosismo. Então, graças ao site Meia Guarda, eu tenho a minha passagem, a minha e da minha mãe, que a gente conseguiu. Então, esse ano mesmo, eu tô me preparando pra ir lutar no Rio de Janeiro. E é tudo grátis aos campeonatos da Meia Guarda. Porque se não fossem, nem o ritmo de competição eu teria. Eu, na verdade, não seria nada de competição. Então, obrigada, site Meia Guarda. Quer agradecer mais alguém? Oi? Quer agradecer mais alguém? Minha família. Se eu não fosse minha família, eu não estaria aqui. Meu professor, que é como se fosse meu segundo pai pra mim. E é isso. Valeu. Valeu. Nossa.